Ferroviário e Fortaleza ficaram no 1x1 galera, eu vou ser bem sincero, eu não gostei muito do que eu vi não tá, mas 1x1 não deixa de ser um bom resultado, o jogo foi na Arena Castelão e o mandante deste jogo foi o Ferroviário né, na próxima semana o mandante é o Fortaleza e de certeza teremos um público muito maior né galera, afinal de contas hoje teve um pouco menos de 10 mil pessoas tá, na Arena Castelão, é o Ferroviário era o mandante, o Ferroviário tem menos torcida, 10 mil pessoas, foi até um bom público né, 10, 11, 12 mil até que teria sido um bom público tá, vou logo adiantando, vi apenas o segundo tempo tá, porque não pude ver o jogo completo, vi o segundo tempo, vi completo e achei um jogo muito fraco tá, mas enfim, vamos falar sobre Ferroviário 1, Fortaleza 1 e vamos falar também um pouco da freguesia do Santa Cruz perante o esporte que a cada jogo se torna ainda muito mais freguês do Esporte Clube do Recife, vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Esporte amplia vantagem no histórico contra o Santa Cruz com vitória na ilha. Em 544 jogos, o esporte soma 225 vitórias contra 165 do rival, sendo 154 empates. Se o retrospecto das duas últimas décadas mostra um equilíbrio no clássico das multidões, o histórico é um pouco diferente. E o esporte só ampliou a confortável vantagem nos confrontos com a vitória deste último sábado na Ilha do Retiro. Com o resultado, o esporte chegou a 225 vitórias contra 165 do rival, são 154 empates. Cabe dizer que esses números excluem os jogos do torneio início, que tinham menos de 90 minutos. Mas, se a gente considerar todos os jogos, juntando aí também os jogos do torneio início, que tinham menos de 90 minutos, são 565 jogos, 235 vitórias do esporte, 161 empates e 169 vitórias do Santa Cruz. Mas, para que não venha nenhum torcedor do Santa Cruz dizer que a gente já está apelando, jogo com menos de 90 minutos, blá blá blá, Vamos esquecer o torneio início, tá? Então, são 225 vitórias do esporte, 165 vitórias do Santa e 154 empates. O Santa Cruz se tornando, a cada dia, cada vez mais cliente, freguês, filho do esporte e clube do Recife. E vamos deixar o esporte e o Santa Cruz de lado um pouco e vamos falar do que foi Ferroviário 1, Fortaleza 1. Vou dar a minha opinião, tá galera? Olha só, é o seguinte, como eu falei no começo do vídeo, eu só assisti apenas o segundo tempo, tá? Não consegui ver o primeiro tempo e o que eu vi não gostei, tá? No segundo tempo já estava 1x0 para o Ferroviário, então quando eu comecei a ver o jogo Ferroviário já ganhava o jogo por 1x0 e eu achei o Ferroviário no segundo tempo um time que não queria ampliar o placar, não queria. Foi basicamente um jogo de ataque contra defesa, porque o Fortaleza atacou todo o tempo. Atacou com muita intensidade? Não achei. Achei o time do Fortaleza também preguiçoso, achei o time talvez cansado, achei o time com pouca vontade de atacar. Parece mentira, né? Pouca vontade de empatar. Parece que o resultado de 1x0 estava bom para o Fortaleza. Mas de tanto chegar, 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 acabou empatando o jogo com o Lucero, né? Claro que o Fortaleza começou o jogo com o time misto, porque vai jogar na Libertadores nesta semana que vem agora. Então começou o jogo com o time misto e aos poucos o Voivoda vai colocando aí os jogadores titulares, né? Colocou o Lucero. O Lucero não é bem titular, porque o Lucero, o titular é o Thiago Galhardo. Mas sempre que o Lucero entra, faz gol, né? Quando o Thiago Galhardo não faz. Já tivemos aí vários exemplos disso, como por exemplo, no dia aí, no jogo que o Thiago Galhardo perdeu um pênalti, se não me engano, o Lucero entrou e fez... Enfim, já não me lembro, mas o Lucero sempre quando entra, sempre quando o Lucero entra... Não, o jogo que o Thiago Galhardo perdeu um pênalti foi contra o Serra Portelho, tá? Foi outro jogo, teve outro jogo aí que o Thiago Galhardo passou em branco, o Lucero entrou e fez um gol. Enfim, não importa. Sempre quando o Lucero entra, que o Thiago Galhardo não faz gol, ele vai lá e faz, né? Mostrando também que o Fortaleza tem um centro-avante, tem um atacante titular, que é o Thiago Galhardo, mas pode contar muito com o banco de reserva. Afinal, o Lucero vai entrando e vai fazendo os seus golzinhos, né? Também tivemos aí a entrada do Caleb, o Voivoda vai aí modificando e colocando o time para ser um pouco mais forte, né? Mas eu não gostei do futebol que o Fortaleza jogou, sinceramente, não gostei. Achei o time preguiçoso, achei que realmente estavam se poupando, talvez se poupando, para o próximo jogo da Libertadores, que vai ser lá no Paraguai contra o Serro. Eu tinha falado aqui que o Fortaleza necessitava ter vencido o primeiro jogo na Arena Castelão, mas infelizmente o Fortaleza perdeu. Agora, digamos que agora vai ser mais difícil para o Fortaleza, né? Porque um empate lá no Paraguai, o Serro Portilho se classifica, né galera? O Fortaleza precisa vencer o jogo e vencer bem, tá? Para evitar penalidades ou mesmo assim, se for para penalidades, tentar vencer o Serro nas penalidades. Vai jogar contra o adversário, vai jogar contra a torcida adversária, vai ter a desvantagem de viajar para outro país e o Serro está lá no Paraguai esperando. Então, a missão do Fortaleza é realmente complicada, né? Quer uma palavra de consolo? Se o Fortaleza foi eliminado da Libertadores, continua na Sul-Americana e segue aí trilhando, quem sabe, o caminho para conquistar o primeiro título internacional da região Nordeste. Já que o esporte foi o primeiro time da região Nordeste a ser campeão da Copa do Brasil e o Bahia foi o primeiro time a ser campeão brasileiro, né? Já que o Bahia foi campeão em 59, que o Fortaleza agora, quem sabe, seja o primeiro campeão internacional da Copa do Nordeste e começar com a Sul-Americana não é demérito. É um título foda! Para quem sabe, no outro ano, porque se o Fortaleza for campeão da Sul, chega em 2024 para mais um terceiro ano seguido na Libertadores, mas chega como campeão da Sul-Americana. É diferente, né? Uma coisa é você... Ah, eu cheguei na Sul-Americana, na pré-Libertadores, eu cheguei na pré-Libertadores como o oitavo lugar do campeonato brasileiro. Outra coisa é você já entra na fase de grupos como campeão da Sul-Americana. É totalmente diferente, tá, galera? Totalmente. Sem falar que seria o terceiro ano... Pô, o pessoal vê, não, o terceiro ano que esse time chega na Libertadores em algum momento vai acertar, né? Enfim, é por aí que eu vejo, tá? A equipe do Ferroviário, muito covardezinha. Achei, achei covarde. Fizeram um a zero e não quiseram mais jogar. O segundo tempo todo foi do Fortaleza, completamente do Fortaleza. A equipe do Ferroviário teve aí umas três ou duas ou três chances boas de contra-ataque e puxava o freio de mão, parece que não queria ir pra cima. E quando o jogador tava sozinho pra cima no ataque, cadê o resto dos restantes dos jogadores do Ferroviário? O Ferroviário poderia ter matado o jogo, poderia ter feito dois a zero, mas faltou gana, faltou vontade, faltou ambição, faltou... Ou seja, o Ferroviário estava satisfeito com o resultado de um a zero e acabou sofrendo um impacto, né? E eles estavam tão satisfeitos que até o narrador da TV Cidade lhe falou uma coisa que eu prestei atenção depois e é verdade. Quando o jogo acabou, que foram ali cumprimentar os árbitros, os jogadores se cumprimentam e tal, você viu os jogadores do Fortaleza meio de cabeça baixa, triste e tal, pelo resultado, acho que eles preferiam ter vencido, óbvio, enquanto os jogadores do Ferroviário estavam rindo, estavam se abraçando, estavam de boa, do tipo, porra, empate, foi bom pra caramba, tal, não sei o que, entende? Então, daí você já tira a dimensão do Fortaleza perante o Ferroviário e do Ferroviário perante o Fortaleza, né? Não gostei desse segundo tempo, achei bem chatinho o jogo, de verdade, bem chato. Eu acho que pra próxima semana, eu espero que Ferroviário e Fortaleza, Fortaleza e Ferroviário façam um jogo bem melhor, realmente um jogo de semifinal de campeonato, tá? Até lá, a gente já vai saber se o Fortaleza vai ter ou não passado pelo Serro Portenho. Se o Fortaleza não passar, foi eliminado, tudo indica que o Fortaleza começa a semifinal do campeonato cearense contra o Ferroviário com força máxima pra tentar matar o jogo no primeiro tempo e dar uma resposta à torcida, né? Seria realmente muito importante. Mas, vamos ver como é que a torcida vai reagir caso o Fortaleza seja eliminado da Libertadores pelo Serro, tá? Enfim, não esquece de deixar like, se inscreve no canal, comenta aqui bem muito e compartilha os nossos vídeos. Quem sabe assim você ajuda o Nerd Rupro Negro aqui a chegar a 100 mil inscritos ainda neste ano, né? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, aqui, aqui, Arcade Games. Essa era a camisa quando eu tinha um canal de videogame, né? Pra quem não sabe, eu tive um canal de videogame, já tive um canal de filmes e séries, eu sou um dinossauro do YouTube, né? Então, quando eu tinha um canal de videogame, se chamava Arcade Games, é um projeto que não levei pra frente, porque o canal de filmes estava ocupando muito tempo e eu tive que acabar, mas eu gostei do que fiz. Eu amo videogame, né, galera? Principalmente Super Nintendo, Master System, Mega Drive, Fliperama, Atari, enfim. Gosto muito daquilo tudo. Quem sabe um dia eu volto com este projeto. Seria um projeto pra monetizar, óbvio, pra ganhar dinheiro, claro. Mas seria um projeto pra dar uma relaxada, tirando assim o estresse do futebol, pra você ir ali jogar um videogamezinho e bater um papo com vocês que gostam de videogame também no canal, né? Enfim, quem sabe no futuro. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!